A Justiça de Goiás determinou que mais 96 postos de combustíveis de Goiânia diminuam a margem de lucro sobre o etanol. Na semana passada, a mesma decisão foi determinada a 60 postos. Segundo o PROCON do Estado, autor do pedido, os empresários aumentaram a margem de lucro em 120% nos últimos quatro meses. Com a decisão, 156 dos 250 postos de Goiânia devem voltar a cobrar, em média, R$ 2,70 no litro do etanol. Em caso de descumprimento, a multa diária para cada posto é de R$ 20 mil. O que se viu na prática durante esta semana foi vários postos sem etanol no estoque. Segundo o PROCON, mais um indício de que os empresários formaram um cartel no setor de combustíveis em Goiânia.